Música Corações É Música 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 Só o que Deus tem o pôr E toda a limpeza Precisa de ti E me conhece Tomar da limpeza Sua presença Nasciamos com Deus Que nos pode morar E dará-nos Pra o amor Porque todo é pra mim Tu és bem-vindo Neste lugar Logar de honra És onde é o Senhor Tu és bem-vindo Neste lugar Preparado está O amor de Deus Tu és bem-vindo Neste lugar Porra de honra És onde é o Senhor Tu és bem-vindo Neste lugar Neste lugar coffee Que nascinas Doandel No entro No entro Still No entro No entro É 일반 No entro Filho O pano Precisamos da sua presença Precisamos da sua presença, Senhor Precisamos da ti, Senhor Aleluia, Deus Precisamos da ti Corações abertos Viva minha coração Mão de vida se importou Lembra da liberta Precisamos da ti Te reconhecendo Lá da igreja A presença Precisamos da ti Que nos contem Mas declaramos A uma voz De Paris Tu és bem-vindo Neste lugar Que nos contem Lá da igreja Tu és bem-vindo Que nos contem Lá da igreja Tu és bem-vindo Lá da igreja Tu és bem-vindo Lá da igreja Música 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 Música